Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, hein? Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais oportunidade aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês aí, tá bom? Hoje eu vou fazer um short rib, short rib? Short rib? Short rib? É esse short aí que pega o miolo do A100 ali e nem que vende esses monte de nomes aí, tá? É porque o cunhado que pagou. Aí, deu até coisinha aqui, ó. Tá bom? Então eu vou fazer essa pegada aí, ó. Essa carne aqui é muito saborosa, tá? Ela é uma carne gostosa, é uma carne segunda, mas ela é top mesmo aí. Será que é uma carne de consumo dela? O consumo não, o custo dela é bem em conta, tá? Pessoal, eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou fazer aqui na grelha, tá? Qual que vai ser a pegada? Essa aqui eu vou comer ela, não, comer ela, fazer ela ao ponto. Ao ponto, certo? Então eu vou pôr essa grelhinha de essa peixe, certo? O que que eu quero fazer agora? Não vou entrar com sal, não vou entrar com nada, certo? Eu vou levar na parte mais baixa da churrasqueira, certo? Por quê? Porque eu quero que ela asse, grelhe, né? Existe a diferença de grelhar e assar. Grelhar é temperatura alta, temperatura baixa. Assar é temperatura alta, que vai lá pra 3, 4, 5 horas, 10 horas, dependendo da carne que você for fazer, beleza? Então tá aqui, ó. O que que eu vou fazer agora? Vou deixar ela aqui nessa temperatura aqui bem embaixo, perto do fogo. O que vai acontecer? O líquido vai subir, entendeu? Na hora que o líquido subir, já é hora de você virar, entendeu? Aí fica opcional você pôr sal essa hora ou sal depois. Isso aí não interfere em nada, tá? Pra mim, beleza? E na verdade, churrasco é o churrasco na sua casa. Você faz aí do seu jeito, do seu estilo, da maneira que você quiser, tá bom? O importante é você fazer o churrasco e não deixar de fazer churrasco aí, beleza? Fiquem todos com Deus. Daqui a pouco eu tô voltando. Pessoal, a pegada aqui é a coisa, hein, ó. Agora eu vou virar pra vocês, pra ver como ficou aqui, ó. Olha. Já passou do tempo, ó. Aqui eu vou cortar pra vocês verem como ficou essa belezura aqui. Aí, pessoal, chegou a finalizar aqui o nosso assado de hoje aí, que é o short rib. Rib, 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 rib. Olha, ó. Rapaz do céu, hein. Esse aqui é o ponto. Cortar ele é o ponto, hein. Rapidinho, ó. Rapaz do céu. Já tô dando água na boca. Aqui, ó. Beleza? Eu joguei um pouquinho de sal, certo? Mas agora eu vou acabar a finalizar com sal aqui. Vamos cortar aqui, ó o ponto, hein. Deixa eu ver. Ó. Rapaz, quase molinho, hein, mano. Oi. Só dar aquela finalizadinha no sal. Tô aí, tá olhando aí, Ana Maria? Sambinha? Sambinha? Nunca vi o sambinha, não? Perto, pertenço. Precisamos de sal, não. Aqui, ó. Pessoal, esse assado aqui é muito bom, muito gostoso. Uma carne saborosa, carne segunda. Pode fazer na sua casa aí, que vocês não vão se arrepender, beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri